Oi Lorena, vai, vem aqui ó, cuidado, vai devagar, cuidado, vai perto da beirada que se precisar você segura Oi fi, você vai também, calma, tem que esperar essa vez Oi, a mamãe já pagou você Oi, tá bom Não, Gabriel, a hora que a menininha saiu A hora que a menininha saiu O que a menininha saiu Ai, a gente já saiu Pode tirar a máscara pro Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair. 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 Eu vou cair.